Fala aí rapaziada, eu sou o Léo Gulo e dessa semana eu invadi aqui o canal do Matheus, nosso querido Matheus Ueta Pra mostrar pra vocês os melhores momentos da semifinal da Liga Nunguenta de CSGO, beleza? O time do Matheus disputou contra o Noismo, que foi um jogo pegado, foi um jogo lindo de se ver O time do Matheus é um dos favoritos a ganhar essa Liga, então confere aí os melhores momentos que tá bem legal E valeu Matheusão, tamo junto, até a próxima rapaziada! Galera, pra toda compra que você fizer na Nesha, você vai tá levando um brinde pra casa Sim, a promoção dos brindes agora é fixa, você pode ganhar adesivos da MBR, da Fúria ou de diversos jogadores brasileiros Vai no link da descrição, entra lá no site, usa o cupom Ueta e fica com seu brinde Ó, Toxic Game vem de SVR1, Gutin, mais poesia menos polícia, já não gostei O ETA, S2 e Dinamic E o Noismo que vem de Yagets, o Gaiteiro, Suni, Vini e Eduzera, mano E olha aqui, e olha o BRK de instrutor, cara, mano Bom, o Raul de Faca é importante também Daquele jeitinho o Raul de Faca Vambora, né mano? O Vinicius hoje tá aqui, velho Vai puxar ele Mano, esse jogo aqui, esse jogo aqui foi esperado por muitos, hein velho Mano, vem aquele estourão B, a Toxic faz o padrãozinho Hum, olha a Eduzera Eduzera tá no perigo Tá no perigo, já caiu Enquanto isso, Marotovan lá, hein Marotovan, Vini Olha só o Vini, velho, olha o Vini, cara Hum, Marotovan, olha o Gutin Leva o Gaiteiro Hum, o Dinamic, mano, eu não pego Que isso, que bala, velho Mas o Jaguets deu um varadinho ali também Vai plantar o Gutin Caralho, que bala do Dynamo, mano E aí o Gutin leva mais É, ele levou o jogo, hein Porque o cara do plant Você falou que os caras que jogam entrosado lá, level 20, tá? Que era outro tipo Nossa, que é outra Que é outra, pai E aí não sei quanto tempo eles jogam não, mano Mas é, mano, os caras sabem dar bala, né, velho Tem bala, é Olha, dozeira, de longe não vai trocar Corredor É, já foi passadinha B ali, velho Já tomou a doze Toma as pôs até meia da manhã Os caras estavam treinando, pai E olha aí, ó, trouxe o round de volta Trouxe, e a Gats na bala também Sim Muita bala Ganharam um forçadinho lindo, mano Ava, mano, cê é louco Primo dele, olha, a bala, mano E a Gats marotada já foi no palácio Já foi, já pegou a C4 ali, abraço O Vini também Olha a pezinha janela, o Vini não viu, ó Vai cair igual louco Tomou Nossa Senhora Não tem informação do Eta Mas já pelo menos O Vini ali foi Os caras tá jogando safe, hein, Léo Tá jogando safe, tá jogando bonito E lembrando que é Pique Don't Smoke, hein, mano E o Atox que ficou trem Mano, esse é o jogo esperado, hein Esse é o jogo esperado Mas do outro lado também temos um sovaco de cobra cabuloso, viu, velho E um Team Sun também, mano Hum, olha que time, velho Isso que é bom, mano SVR já levou ali o Sunny É de AK com o Etinha Tá difícil trocar O Etinha patrocinado pela... Não posso falar, né Mas... Dá muita bala Eles não... Olha o Eduzeira Já deu a pedradinha dele Eduzeira também dá bala, viu, mano Aquele dia eu joguei com ele Bora, bora Aí, Murilão Salve, mano E aí 3x2 no Smoke Mano É um jogo que a gente não pode A gente não dá pra saber Quem que vai... Tipo, mano Não é um jogo que é imprevisível Não tem nem o que falar, velho Vestinha desse mundo Cego, é A casa caiu Eu acho que vai ter o terceiro mapa, velho Vai ser o Radon pra ganhar o que escolheu Eu também acho que vai ser isso Mas, olha Eu acho que o mapa que vai mais dar briga É esse a Mirage mesmo, hein É, eu também acho isso, mano Eu acho que... Mano Eu acho o seguinte Se a Noizmoke ganhar a Mirage Vou falar a Tro Olha, mano Que bala do Sun ali na caverna Cego Se a Noizmoke ganhar a Mirage Temos o terceiro mapa Eu acho que se a Toxic ganhar a Mirage Eu acho que... Mano, eu acho que... É Porque sabe o que acontece? A Toxic... Isso A Toxic, mano Deve estar embrasadinha Naquela trem, velho Cluzeira Bom dia Bom dia, tudo bem, André? Faltando o trem da Orgê, André Eita, deu uma bala ali agora Tá fazendo o que aqui, André? Voltamos Voltamos A casa já vai caindo Apostas, Léo? Apostas, mano Não tem como apostar É isso que eu falei pros caras Olha que aí, André Qual que é a vibe da MiBR, mano? Fique deles, velho Nossa, que bala, velho Fique deles Nossa, o moleque já chegou moendo na área Já Um entrezinho bem lindo ali Agora tem que correr, mano Agora tem que correr Tem que guardar suas armas, velho Ficou Mirage, mano Não, Tóxica, perdão Ah, trem Trenzinha Ah, ó aí, Codrinho Toma, quer outra? É É que eu não tenho palavras pra falar É um jogaço do caralho, tá ligado? Que nem quem ganhou o pistol foi a Tóxica A Noismoke ganhou forçada É, cara É, feio Ó, o Etinha E o Etinha já vai de base 3x1 falou Vou tentar pegar uma kill aqui Sim, daí a gente tomou, né? Sim, aí puxa Ah, o Yages tomou-lhe isso aí CBR Que jeito, né? Difícil, né? Hum, mano Esses pezinhos janela Tá dando muito bom, velho Olha que time ali Hum, aí vai Já vai de base, velho Dinâmico pegou nas costas ali Mas ela tava torrada Tava torrada mesmo Quem são as apostas aí? Quais são as apostas? E a aposta é eu e entre o... Eu e o Fuji Que eu apostei na Tóxica Ele apostou no Smoke Pra ganhar o campeonato Salve, salve Ele é o cansado Que cansado, velho Não dá, né, meu? Não dá CVR já vai pelo L, tomou Acabou, Eduzyla já deitou Vai tomar Nossa É, só que o Gaitero tosse de volta Mech 10 no dinâmico Ai, pegou de costas, velho E aí? H&E aí Não pegou ninguém Nossa, o Putin já tomou a dele Eduzyla Toma Toma É Estão jogos Eduzyla jogou muito Mas, mano Eu gostei Ali pelo L Hum, CVR ali Nossa CVR One Já tá morto, né, velho? E aí? Os caras jogou Os caras jogam um campo só Aquele que teve lá Que vai conseguir a batalagem E aí, aqui é a semifinal, mano É, temos no Smoke Toxic Game Toxic Game é o time do BRK E do ETA A duetinha Que fez o Kokimoto Em... Como chama a novela, Matheus? Carrossel Carrossel Que disputava A Maria Joaquina com o Cirilo Ele está jogando Esse mesmo, rapaziada E aí é um X1, hein? Ah, Yaget Gutinho Puta, viu? Yaget passando Gutinho já levou o Yaget O Gaiteiro É o Gaiteiro e o Suni Tá morto, né, velho? Um tá com 16 Ó, o Gaiteiro, ó Levou, só que caiu Sobrou só o Vini Com 34 de vida agora Difícil Tá marcando ali, mas, né? É, mano, tá um jogaço, velho 10x10 Eu vou falar pra vocês Que esse jogo aqui Vai pro overtime, velho É bem possível Vai dar OT nesse jogo, velho E o Poesia tá marotado Glocado Toma a blocada Falou, ó, T não Preciso dormir E ele também precisa, né, Tia Melissa Tá ligado Hum, não sabia que Nossa, mano Um round full Gloc Vai conseguir plantar? Será? A meta é essa, né, mano? Não conseguiu Tipo, 5 e meia em pé O Matheus Ueda tem que acordar 5 e meia da manhã, fio Matheus Ueda tem que ganhar 5 e meia Tem que acordar 5 e meia da manhã, velho É, agora é B de novo, rápido É, Poesia já levou Tá de alp Já caiu Nossa, o Ueda já trouxe de volta 3x3 O Poesia tá morto Mas tá de alp Toma, Poesia Hum 2x2 Parece que foi um forçado Da No Smoking, mano Noi Cê viu, Matheus Que feio Agora é obrigado a ganhar, hein O que que aconteceu? Eu perdi, perdi O Tio matou o CVR1, velho Mas matou que matou de bala Olha isso, cara Ninguém consegue abrir, tipo, 2x Isso, mano Tá um jogaço Dynamic 20x13 E Gaiteiro 22x14 São destaques aí do jogo, velho Mano, temos 5 de Eagles Nossa Senhora Muita bala esse cara deu, velho Que que é isso Mano, é esse tipo de coisa que define 5 rounds Olha lá Nossa, o Gutinho, mano Ó, o Eduzy atrás de 3x2 É, o cara, mano O cara de Eagle foi lá e deu duas balas Alô, mulher Agora o Gutinho compensou o TK, hein É, o Gutinho compensou o TK, mano O Gutinho está meio apegado Apagado Apagado, apagado Sim, tem Olha lá, mano O Gutinho já trouxe ele de volta O Eta O Eta num time muito ruim também hoje, viu, mano O Eta só Ele está com sono Está com sono Vamos ver CVR1 está na posição Hum Essa kill liga, velho Essa kill liga foi importante, mano Porque os caras conseguem Tomar aquele L ali, velho Entra a liga Tem que saber que vai ser A, né Também É É A da liga, sempre A Primeiro que abriu, hein Dois rounds aí Vamos ver É Uma vantagem Vai ser palácio rápido, velho Só pra plantar, eu acho Ó Um sprayzinho do Eta ali Não foi do Eta, não Não sei de quem foi spray Não consegui plantar E, ó Já está avançando o meio ali Vai ter o combate meio O Edozeira já foi O Team já levou a Edozeira Vai ser pra B Olha o poesia, velho Hum Hum Essa bola foi boa, hein O Eta está me ligando O que é isso? Oi Fala, pai E aí? Não, se ligou é GG, né Sim, sim Se ligou é GG Já foi, né Porque Cheguei GG 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 Leo Foi dois vacilos, hein Cara Toxic 16 a 11 Primeiro mapa foi Toxic Game Agora temos uma trem, mano É Os caras O Eta sempre dando spoiler A mãe dele mandou O Eta sempre Ele dá spoiler O Eta é normal dele, né Tia Mês Já conhece o Eta já Então O Eta me mandou um áudio Que deve ter que calcular Alguma coisa Certeza É porque O Eta vai sair Entendeu? Vai entrar o complete dos caras Que se eu não me engano É o BRK E temos Um jogo Galera lá de Curitiba Assistindo você, Leo Que isso Alô Curitiba Mano A Toxic pegou o CT de primeira ali Vai fazendo barulho pra B Ó Só que O BRK não Deu o backzinho ali, não É Só que o Sony levou o BRK Ó Ó O Vinizinho já levou também Pistolzinho ali da No Smoke Já vai caindo a casa Gutinho Tem kit no Eu não vou zicar não Zicou Ziquei mesmo Sempre quando fala zica Incrível, mano O BRK Entrou no lugar de game mesmo? Vou chamar ele Oitinha Oitinha Acorda 5 e meia da manhã Amanhã, velho Entendi Aí Tia Melissa Já deu o gank aqui Certeza É 2 a 0 Vamos ver no armado ali Agora que são elas, né Velho O Eto deve estar na Disney É, o Eto deve estar na Disney Mano, agora que são elas, velho A Aldinzinho armado Uma Aug E duas M4 3 M4 Você respira, hein Velho E uma Alp, velho Meu carro Deve ter que evitar Com uma conta Nossa E aí, picô Deu tempo É Foi um rete de bom, né Velho Retei que nice Ó, os caras jogam muito, meu Mas os caras jogaram 4 armas, velho Os caras da Toxic Tá quebrado, filho É o que chamou a Alp, hein O Gutin Gutin, pelo jeito Vai vir com alguma armazinha ali Que não é das melhores Ou pode comprar colete 1 também, né É isso que ele faz Arrisadinha, filho Arrisadinha Uma outra coisa diferente Nossa, ele alinhou Quer ver? Alinhou Mas o Yagueti reduzir atrás De volta Ah Não, mas tem essa risada aqui, ó Ela já tá costa Nossa Esse daí é o Léo 5 horas da manhã Lúcio Tava de boa essa hora, rapaziada Nossa Nossa Eduzeiro arrebentou Gaipeiro Que isso Eu tô emocionado, mano Você emocionou Nossa Você emocionou Mas essa doeu em mim, velho Nossa Eduzeiro já vai pro saco Nossos amigos aqui Sensibilidade do Mouse Tava tendo a saudar É Pô, tava assistindo o episódio O Mouse bugou Ó o Vila A meta A meta é plantar, né, velho Sim Vem pra Pra fazer ali Uma entrada na A Vem posicionado ali O CRV One Só que daí Atrás do jogo de volta Dynamic Yagueti Dynamic Yagueti Dynamic Yagueti Só que daí pegou De costas Com Um ecozinho Dos caras Ih, mano, não enviou Tá, mas não tá, entendeu Tá o que, mano Tá o que Tá o que André Não é daqui Não Dá merda Tá brincando com o BRK Olha ali A bala que o BRK Dá no Vini É, então Cadê o Fuse Vai ir na live Fuse O Discord Descobou, gente É o Bando do Ferraz Que eu queria Bom, 7x3 Toxic Temos Pisei uma Primeira Pausinha ali Parece que a casa Do No Smoke Vai caindo, hein, rapaziada Voltamos, voltamos Quando vai ser a final Tem seis Final de semana que vem O próximo Pulei Conseguiu plantar a bomba Que já é um objetivo Muito bom O Sunni Já levou ali E aí O Dynamic Já levou André Os caras são bons, né, velho Da Toxic São, mano Os caras são foda, velho É Claro Olha o BRK, mano O BRK joga muito de AWP, velho Que AWP, viu Melhor que ele, só eu Já tomo uma GAI na boca O BRK já leva o Sunni A casa vai caindo, rapaziada Pra não smoke O GAIteiro já pegou um fundo ali BRK já sai fora Só que, ó Trouxeram o round de volta Olha o Vini chegando nas costas Tem o Dynamic ali De AUG no bomb Ninguém tem informação dele Dynamic vai avançando Ninguém pegou o info dele, mano NA arma Hum, Dinamic Um bode jogando o CS E aí o Dynamic Faz o clutch Garante mais um round, hein, velho Que isso, rapaziada BRK maior que o ETA O ETA joga bem também, mano Quem saiu? Rafa O ETA joga bem também O ETA joga bem também, mano 9x3, um... Vai tomar? Não tomou O Dynamic já levou mais um NA mão, velho NA mira NA mira Arma, velho Arma nova no CS, rapaziada Temos um 10x3 toxic game, rapaziada É soco, mano Quem ficar até o final dessa live 30k Não, 500 moedas É? 500 moedas até o final da live Sua avó aquela louca É, faltou aquela louca Tem que criar um comando, velho Quem falou? Sua avó Vai ser pra B Fizeram um fakezinho ali na A Vai ser tudo B Gaiteiro quase 4 Ali já vai Temos dois caras na B Ó, uma gaia no pezinho ali Não pegou O Gutinho Ih, olha a arma do Gutinho Não temos armas, velho Não era um K? É um K Tô brincando É um K Só pra dar um Não temos armas, rapaziada Vou ter que dar um hit Só que nesse momento não dá Ó Poesia já levou Já vai caindo a casa do nois E aí? A live do Quem falou aí? Do dois Do dois quem? Ó, o Gaiteiro Certou um spray, cara Certou um spray Já levou o Gutinho Trouxe um round Que tava muito difícil, hein, mano O Gaiteiro jogou o fim agora 11x4 Não foi um lado CT bom Mas, mano Depende do... Eu acho que agora vai contar muito O pistol, né, mate? Sei, sim Acho que dá pro nois Mock ter feito um pouquinho mais Isso Um 5 Vai Um 5 ou 6 ali, velho Então Ai, mano Aí, ó O Gaiteiro já levou o BRK Vai ser pra Já tá ali Já vai indo O Vini já levou na smoke ali Já levou mais um Minha, pai Ai, o Sunny deu balinha Eduzira trouxe de volta Só sobrou ali É, rapaziada Temos um jogo Murilo RT Acaba de me chamar no Instagram Toma Um forçadinho ali Não vai acontecer nada demais O Haiteiro já vai levar ali O BRK E aí A casa do Toxic Já vai cair 11x6 Toxic Game E vem de a cada mão Toxic, hein? Ale, eu tô acreditando No que você falou Lá da Mireja, hein, cara Sim Pode ser que sim Toxic ganha no pique do nois Mock Que o nois Mock ganha no pique do Toxic Será que vamos ter... Três rounds agora Vai definir Será que vamos ter um terceiro mapa, rapaziada? Mais poesia Já pegou E a Guess A Guess ficou muito cego, velho O Gaiteiro tirou a mira Bem na hora O Gaiteiro Essa Gaia vai dar muito dano Olha aí Olha isso, mano Que isso, velho Trouxe o round de volta O Gaiteiro levou uma Só que o Dinamic Tá nas costas Dinamic é clutch zero Lembrando, hein? Sim, claro Tem que ser de HP também É, ó Dinamic tomou O Gaiteiro tem que sair Só desse pique Isso aí, mano Exatamente Trinta segundos Acho que o... Meu mal O Gaio bugaram Por que bugaram? Na real os dois tem que tirar a cara Mas se alguém tem que dar a cara Tem que ser um senhor Olha, olha Até mais Não vai ficar difícil, hein Vinizinho aqui Ai Bela posição do Vinizinho, hein, mano Qual que é o pique lá, né? Do terceiro mapa deles? Então, o terceiro mapa É veto, tá ligado? Tipo Quem for o primeiro a vetar É obrigado a escolher o veto Tipo, o pique Aí vai sair fora Trem E vai sair fora Mirage E aí depois eles vão voltar É vetar normal Tem a casa do Toxic Game Vai caindo Olha a varadinha ali E o Vinizinho tá avançado O Vinizinho vai levar mais um Olha lá Não precisava avançar, né? Pois Eles vão tentar fazer um round rápido de novo Eu acho, velho Mas acho que vai ser Já tomou uma HE Nossa, uma HE dessa aí, mano Matou um cara e meio ele já, velho Matou um cara e meio Olha o Molotov também O Eduzeira já levou Tirou duas armas É importante Hum, o Vinizinho errou o tiro Tentou avançar Não deu O Eduzeira CVR ali 2x1 Tá muito difícil pra ele, né? Tá preocupado? Tem uma arma Esse aqui é o Heitor O Vinizinho já leva BRK atrás de volta O importantíssimo do Gaiteiro O que ele caiu de vida Heitor sou eu Ah, esse está 3 pra 11 a 11 E aí não pega Quase que esse round aí Quase que o Daniel entrega no fundo ali É, rapaziada Temos um jogo Temos um jogaço Eu diria, mano 11x11 Como foi na Mirage Olha aí Mac 10 cantando BRK atrás de volta BRK atrás de volta BRK tá cego Em cima do vagão Caiu Plantou Áudio importante Hum, o Eduzeira já pegou de volta ali Um 3x3 BRK tomou muita bala Vai ser obrigado a sair agora É E aí é aquele negócio É, zero trouxe de volta Belo reta que dá no smoke Mas também um CT bem jogado É os dois, né Uma junção Olha o Gaiteiro, olha o Gaiteiro Olha o Gaiteiro Algo também está roubada, viu Puta que pariu, velho Deixa o BRK na merda BRK está morto, né E olha a C4 Onde está o BRK Estou varado Olha o BRK, mano BRK Mas olha a C4 Onde está E hoje fala Não vai dar tempo de plantar Estou achando que não Não vai dar tempo de plantar Não vai dar tempo de plantar Só atirar a cara agora Mas os caras não se ligou Se ligou Não vai dar tempo de plantar Esquece Não, não dá Só atirar a cara O Iago já se ligou As viradas 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 milionárias Eu diria E atirou depois Agora é o perigo E olha Mano Olha a economia Do No Smoke 13 rounds Os caras 10 rounds Os caras sem jogar Mano E aí Olha pra você ver Quantos rounds Seguidos A noite Ganhou de CT Eles não tem dinheiro A importância 10 rounds Sim A importância de tirar armas Tá ligado E os caras vem aí Com uma dico Não tem dinheiro nenhum Velho Mano 10 rounds Seguidos Verás Os caras não tem dinheiro Nada Velho Não tem dinheiro pra nada Dinâmica Já vai levar Dinâmica Mais um Nossa Epinou No Vini Ficou morto Né Velho Gotinho Não deveria ter forçado E a casa Já vai O problema de CT É isso É isso A economia Fica fudida 3x2 Não tem kit E a C4 Atrasada Só que vai subir Bombeiro Vai subir Bombeiro Eduzira Ninguém ouviu Ninguém ouviu O Eduzira Pode mudar a história Do round Velho Pode trazer de volta Ziquei pra um caralho Ziquei pra um caralho Só temos uma pessoa No bolão Só temos uma pessoa No bolão E aí O No Smoke Traz o jogo De volta Mano E olha A economia Do No Smoke Velho E agora Vem pra um pistol Porque não tem o que fazer Tá ligado Velho Não tem Tem o que fazer Eco Olha A bangezinha Se desligou Foi o mate Velho Não desliguei 2x2 E aí 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 Ele não podia se mexer Ali velho E aí Olha Aí era o round do jogo O round do jogo Calma Aqui aí Um 14 A 13 Toxic Viradas Das viradas Esse eu diria Que é o round do jogo O que acontece Se a Toxic Ganhar aqui Quebra mano A no Smoke Velho Novamente Do Aves O avanço rápido O Vini Vai ali Pegou Já levou Olha o Yagets Marotado Yagets Aquela M4 Tem spain Pegou de lado Ai velho Ai velho Olha o Sunny Pegou de lado também Dynamic 2x1 Nossa Que que é esse round Velho Sempre ele Não dá pra entender nada Sempre ele 2x1 Velho Olha lá Olha a besteminha Pode dar merda Olha a besteira Olha a besteirinha Olha a besteirinha Tá bem Mas ele tá muito Fez barulho Pra um Cassildra E vai cair a casa Se ele não faz Ele ganha esse jogo Se ele não faz Ele ganha esse jogo Isso que eu ia falar Velho Ganha 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 Vai matar o Sunny Sim E se ele volta no Shill O Sunny Não ia nem perceber Velho Não tem bala pra mim Não Tira Hummm Não podia dar cara Ali velho E aí Nossa Ele não podia dar cara Naquela bestinha Mas né Vamos E a Yagets pulou Ali Levou Minha câmera Não rodou Aqui Rapaziada Eu vou falar aqui Que independente do resultado Foi o jogão Veio Podemos Podemos ter um terceiro mapa Hummm Um BRK já levou Manualmente E aí E aí Rapaziada Já foi Já foi Rapaziada GG Agora o Shill tem 12 balas Agora o Shill tem 0 GG rapaziada O cara tem 7 na Eagle Precisa só de 4 GG mano Oi GG Resenha aqui agora Resenha A ideia tava lá A ideia tava lá Rapaziada A ideia tava lá Cara Faltou Cara Dá um Pô Dá um Faltou Dá o Gaiteiro Agora Sim mano Faltou O Gaiteiro jogou O Fino O Fino Teve muitos rounds Levando 3, 4 bonecos Sim Jogou o Fino Tamo junto Tamo junto rapaziada É nóis velho Valeu 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 Valeu